Excelência reverendíssima, meu venerável irmão do Fernando, reverendíssimos sacerdotes, membros desta venerável Ordem Terceira do Carmo, irmãos e irmãs do Senhor. Senhor, ao lado da imagem de Nossa Senhora do Carmo, estão as imagens de Santo Elias, profeta e de Santo Alizeira. E é importante, muito importante que estejam ali, porque nos recordam que este título dado à Virgem Maria, Bem-aventurada Virgem Maria do Monte Carmelo, para ser bem entendido e para ser bem compreendida a devoção à Nossa Senhora do Carmo, é preciso que nos recordemos do que significa o Monte Carmelo na Sagrada Escritura e das coisas que ali aconteceram. Primeiro a mim, Carmelo quer dizer jardim, pomar. O Monte Carmelo é imagem do próprio povo de Israel. O Monte Carmelo é imagem daquilo que cada alma, que cada coração deve ser. Um jardim, um pomar para Deus. Um jardim, um jardim como aquele jardim de quem fala a esposa do Cântico dos Cânticos. Um jardim preparado, um jardim ameno para o amado. Todos nós, e a Virgem Maria foi isso. Todos nós devemos ser para Deus, no nosso coração, como um jardim. onde o Senhor possa repousar com o seu amor. Onde o Senhor possa, como o esposo do Cântico dos Cânticos, desfousar a sua amada, desfousar cada alma, desfousar o nosso coração. Sim, meus irmãos, porque isto tem Deus, não se contenta com menos que o nosso coração. e não, de qualquer modo, e não pela metade, e não uma parte da vida, mas o coração todo, todo inteiro, o tempo todo. Pois bem, a Virgem Maria foi isto, Virgem do Monte Carmelo, porque ela própria já viu fechado, já viu todo para o seu Senhor. quando ela diz, é tão bonito, naquele texto da Anunciação, o anjo, da parte de Deus, lhe dá o nome, revela quem ela é, alegra-te, ó toda a graciada. Este é o nome, que Deus dá à Virgem Santa em si. E ela, depois de escutar este nome, dá-se a si próprio, apresenta-se a si próprio, com outro nome, surpreendente, eu sou a serva. Toda a graciada, ela acolheu esta graça, como um jardim fechado, toda para Deus, e diz, eu sou a serva. Eis o resumo da existência de Nossa Senhora. Eis a síntese da sua vida. Serva o tempo todo. Serva nos apertos do parto, do nascimento do menino, numa pobre manjedoura. Serva na fuga para o Egito. Serva naquela profecia de Simeão. Serva quando o menino fica no tempo, e é o seu José. Procura, angustiados, aflitos, o filho. Serva nos anos de silêncio em Casaré. Serva nos dias da fregação de Jesus. Serva no padecimento da cruz. Serva no tremendo estado do santo, no silêncio do seu povo. Eu sou a serva. Toda do Senhor. Como um carmelo. Como um jardim fechado. Depois do carmelo, lembrem, no tempo do rei Acabe, de que falava a leitura de hoje. No tempo do rei Acabe, no século IX antes de Cristo, deu-se a grande peleja, o grande combate da história de Israel. Israel deixou de ser jardim fechado para Deus. Israel pensou que era possível não deixar de adorar a Deus. Israel nunca sonhou em deixar de adorar a Deus. mas Israel pensou que seria possível adorar a Deus e também adorar a Baal. O que tem? Qual é o problema? É que Deus é meu ciumento. Deus não aceita o nosso coração, como dizia eu, pela metade. E lembrem, que é no monte carmelo, que é Elias, dependendo de si, todo Israel, Elias desafia. Se o Senhor é Deus, servia ao Senhor. Se Baal é Deus, servia a Baal. Até quando mancareis das tuas pernas? Até quando quereis dar um jeitinho para servires a Deus, servindo a Baal? e ali, no monte carmelo, Israel teve que decidir. E ali, no monte carmelo, Deus enviou fogo do céu. E esse fogo, compreendam bem, é imagem do Espírito. É imagem do Espírito, que dado em Pentecostes pelo Senhor, continuamente, proclama no nosso coração, que não há outro Deus, a do seu Senhor. Que não há outro Senhor, a não ser Jesus. Porque ninguém pode dizer, Jesus é Senhor, se não, no Espírito de Deus. E cai o fogo do céu. E o povo grita, o Senhor é Deus. O Senhor é que é Deus. E Elias diz, matai os profetas de Baal. Matai tudo aquilo, todos aqueles, que vos desviam, do verdadeiro Deus. eis aqui, no monte carmelo. No monte carmelo, Israel aprendeu, que só há Deus. O próprio profeta, Elias, quer dizer, o Senhor, é Deus. O próprio nome, do profeta do carmelo, é uma peleja, é um grito, é uma proclamação. Elias, Elias, o Senhor, é Deus. só o Senhor, é Deus. Baal, não, é Deus. A Virgem Maria, viveu isso. Acerca, totalmente, de Deus. Tão de Deus, que no dizer, de Santo Agostinho, gerou Cristo primeiro, no seu ouvido, e podemos dizer, contando São Leão Magno, no seu coração, para depois, gerá-lo, no seu ventre, no seu seio pendente. Toda, de Deus, porque só, o Senhor, é Deus. Tão bonito, tão comovente, tão impressionante, e pensar, que a vida da Virgem Maria, nesse mundo, meus irmãos, não foi um passeio. A vida da Virgem Maria, nesse mundo, não foi uma brincadeira. Ela, peregrinou, na fé. E, crer, não é compreender tudo. Crer, é abandonar-se. Crer, é entregar-se. Crer, é caminhar, como se visse, o invisível. E, a Virgem Maria, foi assim. Pensam, vocês, que ela, entendia tudo? Pensam, vocês, que naquela cruz, ela, sabia de tudo? Ela, teve que ir embora. Ela, foi se abandonando. Foi, vivendo, as situações, que a vida, que o Senhor, lhe colocava, adiante. Foi, vivendo, guardando, tudo no coração. e se abandonando. Faça-se a mim, eu sou a séria. Não é este o nosso caminho? Não é por isso, que ela é virgem fiel? Não é por isso, que ela é mãe dos que creem? Não é por isso, que ela no Calvário, chega a ser maior, muito maior, incomparávelmente maior, que nosso pai Abraão? porque o Deus, que poupou, na última hora, está lá no capítulo 22, do Gênesis, poupou, o filho de Abraão, não poupou, o seu próprio filho, não poupou, o filho de Maria. E ela, certa, ela, fiel, ela toda de Deus, acreditou. Ela toda de Deus, participou da oferta. Não é ela, por isso mesmo, terra bendita e sacerdotal, porque participa do sacrifício, participa da entrega de Cristo. Não é por isso, que a igreja, não somente no rito latino, mas em todos os ritos, durante a oração eucarística, pronuncia o nome da Virgem Maria, porque não pode celebrar, o sacrifício de Cristo, sem recordar daquela, que esteve, não somente presente, não somente suportando, não somente aturando, mas oferecendo, participando, na fé, na escuridão da fé, uma fé total, uma fé absoluta em Deus. Se o Senhor é Deus, servido, eu sou a serpa. Eis aqui, a Virgem do Monte Carmelho. Depois, um último quadro, me permitam, ligado ao Carmelho, o que nós estudamos, na leitura de hoje. Elias, manda que seu Senhor, homem, vá em direção ao mar, e olhe, Israel está padecendo a seca, na Sagrada Escritura, a chuva é sinal, por excelência, da graça de Deus. E porque Israel, endurecerá o coração, a graça, a graça, que a triunda, deixou de cair, e vem a ser. E agora, Elias diz ao servo, olha para o lado do mar, enquanto ele, Elias reza, pede, e sete vezes, manda que o servo vá, enquanto ele reza. veja, a súplica perseverante, a súplica, teimosa, a súplica, que espera. E da sétima vez, uma nuvenzinha pequena, humilde, aparece no horizonte do mar. E Elias diz, então, manda dizer ao rei a tarde, corre, para que a chuva não te pede, e vem a chuva, copiosa, generosa, farta, também aqui, a imagem de Maria aparece. Não é ela, essa nuvenzinha pequena, não é ela, essa nuvenzinha humilde, da qual vem a chuva, copiosa, que lava, não só a terra santa, mas lava o coração, da humanidade, lava a igreja, lava cada um de nós, com a fecundidade, da sua oração materna, com a luz, com a luminosidade, do seu exemplo, de mãe, de discípula, de ser. Então, queridos, irmãos, irmãs, falar em Nossa Senhora do Carmo, é recordar tudo isso. uma verdadeira espiritualidade carmelitana, uma verdadeira espiritualidade, uma verdadeira devoção, a Nossa Senhora do Carmo, nos devem sempre colocar diante, de todas essas realidades. Aqueles que trazem, o escatuário, da Virgem do Carmo, devem estar bem conscientes disso. É revistir-se, dessa certeza, dessa, de que só o Senhor, é Deus. É revistir-se, da armadura, de quem quer lutar, para que, de verdade, na sua vida, só o Senhor, seja Deus. Sobretudo, num mundo, que nos apresenta, tantos paros. E atenção, irmãs, atenção, irmãs, porque, muitas vezes, o mundo não diz assim, o Senhor, não é Deus. Mas, o mundo diz, de modo mais, insidioso, poder servir a Deus, a vontade, mas, não precisais, abandonar os paros. Poder servir a Deus, ela é tão boa, poder servir a Deus, ela é tão generosa, poder servir a Deus, ela é tão compreensivo, que nem vai ligar, nem vai fazer conta, se servir-lhes também, a paz. Não, não. O monte de carreira, nos impede, de cair, dessa raveira. O escatolário, da vida do carro, deve nos impedir, de pensar, tal mentira, só o Senhor, é Deus. E, nosso coração, deve ser, como um carmelo, no jardim, fechado, só para ele. E, na perseverança, da oração, e nos colocando, debaixo, da proteção materna, da Virgem, e iluminados, pelo seu exemplo, devemos, apoiar a chuva, corpiosa, da graça, e nos torna, a nós mesmos, canais, sinais, e graça, para o mundo, para o mundo, ressequido, pela dureza, do coração, o primeiro zan, de que se pode, servir a Deus, e aos paz. Que a festa de hoje, que esta Santa Missa, hoje celebrada, na Santa Recordação, da Virgem Maria, do Monte Carmel, que a processão, da qual daqui a pouco, participaremos, nos ajude, a interiorizar, e a fazer frutificar, esta certeza, e testemunhá-la, com nossa vida, diante do mundo. Para isso, nos valham, as preces da Mãe de Deus. Louvado seja, nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém.